A carteira 1 milhão em FIIs acaba de chegar aos seus primeiros 100 mil reais investidos em fundos imobiliários. E a pergunta que muitos já me fazem é, quanto esses 100 mil já vão me gerar de dividendos já no próximo mês? E é sobre esse que vai ser o nosso tema de hoje. Então, sem mais enrola, vamos agora lá para a tela do meu computador que eu quero te mostrar isso detalhadamente. Então, pessoal, já estou aqui dentro da planilha de controle financeiro para acompanhar minha carteira 1 milhão em fundos imobiliários, tá bom? Para quem não sabe, esse é um projeto que eu comecei em janeiro de 2020, tá? Carteira aí que vai completar no próximo dia 14 de janeiro de 1 ano. Isso é uma carteira pública 100% focada em fundos imobiliários. No momento, essa carteira está com, como eu estou gravando hoje, dia 29, no momento, essa carteira está com 102 mil reais investidos, porém, o patrimônio está de 105 mil, tá? Então, 102 mil investidos, 105 mil é o patrimônio atual. Então, esses 105 consideram a valorização que os papéis sofreram ao longo do tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é, quanto vai me render esses 105 mil de janeiro de patrimônio já no próximo mês em dividendos. Então, aqui só um pouco de como a minha carteira é dividida, tá? Lembrando que se você quer ter acesso a essa planilha aqui de controle financeiro, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Interativa, é o mesmo. Se você quiser ter acesso a ela também, vai no link na descrição. Então, aqui, mostrar um pouco como é a composição da minha carteira, essa carteira, 100%. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que tem publicações do mês a mês, né? Das mesmas publicações. Bom, e quero mostrar isso aqui para vocês, a divisão por segmentos, né? Então, percebam que logística é 40% da minha carteira. Você tocou bastante interesse. Shopping center, 17% da minha carteira. Laje por cento, 6%. Laje corporativo, 6%. 4%, papel 18%, varejo 6%, desenvolvimento 5% e educacional 5%. Então, primeiro, observem que essa carteira tem um poderado, tá? Ela não é uma carteira 100% conservadora, tá? É porque partes em papel e em desenvolvimento são segmentos mais agressivos. E também não é 100% agressiva, visto que a maioria, na verdade, né? Da carteira está em fundos de tijolos, fatos atípicos, né? Os que pagam dividendos menor em comparação com os high yield, né? De papel e assuntos de desenvolvimento. Então, é a linha que eu estou seguindo. Nesse primeiro ano da carteira, eu vou ficar ali meio que no meio termo, entre mais conservadores e um pouco mais agressivos. Mais puxando mais do lado conservador, né? E isso vai se refletir no dividend yield que eu vou receber da carteira, tá? Aqui para vocês um pouco os dividendos, tá? Então, esses foram os dividendos que eu recebi durante o ano de 2020, tá? Aqui para vocês. Se você quiser, tem esses prints lá no meu Instagram, só ir lá também. Você acha mais facilidade, tá? Então, aqui é uma tabela que eu coloco o meu patrimônio de fechamento no mês e o dividido que eu recebi, né? Como eu disse para vocês, eu comecei essa carteira em janeiro, patrimônio de R$7.700, né? E o primeiro dividendo eu só fui receber em fevereiro. E aqui por diante. Então, esses foram os dividendos que eu fui recebendo ao longo do ano, tá? Aqui um pouco os dividendos que eu fui recebendo, tá? Isso aqui você encontra no Instagram com mais detalhes, tá? O primeiro foi de R$44,41, né? Fechamento de R$7.000. E o último, de dezembro, agora que eu recebi, foi de R$476,06, tá? Porém, quanto que eu vou receber já no próximo mês, que a carteira acabou de passar dos R$100.000, patrimônio, tá? Então, em novembro, eu fechei com R$80.000, beleza? Então, esses R$476,06 em relação ao fechamento de novembro, R$1.000. E agora, ela já passou aí dos R$100.000, tá? Aqui um pouco da minha partida. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ainda estimada. Essa parte aqui da planilha é muito legal, tá? Porque aqui eu consigo ter uma ideia do quanto que eu vou receber no próximo mês. Logicamente que não é certeza, porque os dividendos em alguns casos variam no mês a mês, alguns não tem, outros não, tá? Mas já me dá uma ideia, uma clareza do quanto mais ou menos eu vou receber. Minha carteira, que no total de compra foi de R$102.000, o valor atual dela é de R$105.000, a renda estimada já para o próximo mês é de R$611,43 de dividendos. Isso corresponde a um yield médio de 0,59, né? Arredondo aí, um yield médio de 0,6% ao mês, tá? Uma carteira, que vocês viram, é que tem 17 fundos de renda, bem diversificada, né? Lógico que eu tenho uma participação maior em logística, mas ela é muito diversificada de vários setores de atuação ali dentro. E é uma carteira mais puxada para o lado conservador, né? É um moderado, mas um moderado mais puxado para o lado conservador. Está me rendendo aí 0,6% de yield médio, tá? Então, uma carteira basicamente dessas proporções, R$100.000 investidos vão te render algo R$600 de mensais, beleza? Mas aí você me pergunta, ah, eu posso conseguir mais do que isso? Pode, com certeza, hoje a gente tem fundos imobiliados que já estão rendendo algo acima do R$100.000. Então, se eu fosse mais agressivo, facilmente eu conseguiria sim ter uma renda de R$1.000 com esses mesmos R$100.000 investidos. Bom, mas aí minha carteira teria que ser completamente diferente, teria que ser uma carteira mais high grade, mais high yield, verdade, né? Mais high yield, mais agressivos, tá? Menos fundos, menos galpão, menos shopping, menos laje, menos varejo, menos educacional, mais fundo de papel, de desenvolvimento e por aí vai, beleza? Então, assim, você consegue ter uma carteira de fundos imobiliários que te renda de algo em torno de R$0.45 de yield até mais de 1%. Isso vai depender, sim, do seu perfil de investidor e do que você considera ser melhor para você, beleza? Mas essa é a minha carteira, R$1.000.000 em fundos imobiliários, minha carteira e algo em torno de R$100.000,00 está me rendendo na média R$600,00, em 0,6 aproximadamente, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e lembrando que se você quer ter acesso a essa mesma planilha, vou deixar aqui o link abaixo na descrição, certo? Até mais, até logo e bons investimentos!